Saudações, sejam muito bem-vindos ao canal Pleiadianos, aos novos inscritos e vocês também que acompanham o canal desde o início. Hoje nós temos uma mensagem dos Arcturiano e de todos os Galácticos Antarianos e Comando Astar. Agradecemos também a todos que conhecem a nossa Associação SOS Felinos, onde nós cuidamos de 50 gatinhos resgatados da rua. Todas as informações da nossa Associação SOS Felinos estarão fixadas no primeiro comentário abaixo deste vídeo, que vocês possam conhecer esse nosso lindo projeto e estar nos auxiliando a resgatar essas vidas. Mensagem do Arcturiano e de todos os Galácticos Antarianos e Comando Astar, através de Susanne Lee. Nós, os Arcturianos, bem como todos os membros da sua família galáctica, enviamos nossas saudações a todos vocês que estão passando por este agora de grande mudança. Claro, muitas vezes é difícil saber quando essa grande mudança ocorrerá e qual será a próxima grande mudança. Felizmente, quer nossos anciãos estejam cientes disso ou não, nós, os membros de sua família galáctica, estamos enviando amor e para todos vocês dentro de vocês. Enviamos nosso amor, luz e informação de dimensão superior diretamente para seus pensamentos e emoções. É através de nossa luz e amor de dimensão superior que desejamos lembrá-los de que nós, os Arcturianos e nossa e sua família galáctica inteira estamos com vocês durante este agora. Felizmente, parece que algumas decisões foram finalizadas, o que tornará mais fácil para você respirar fundo, se afirmar e sentir a esperança e a alegria que estão fluindo por sua consciência, pensamentos e emoções. Claro, sua consciência, pensamentos e emoções geralmente trabalham em equipe. Quando as emoções de alguém estão confusas, perturbadas ou erráticas, é difícil relaxar no agora das mudanças vindouras. Felizmente, muitos de vocês são, na verdade, nossos galácticos aterrados que escolheram tomar um vaso terrestre tridimensional durante este momento para ajudar Gaia e seus humanos e todos os seus seres planetários a se moverem por este tempo desafiador com grande coragem e amor incondicional por Gaia e por todos os seus seres. O ditado, a noite mais escura é pouco antes do amanhecer, é muitas vezes um preâmbulo para lembrar Gaia e todos os seus seres de responder ao chamado de amor incondicional e pensamento multidimensional permitirá que Gaia e seus seres expandam a sua consciência da sabedoria interior profunda, poder e amor que estão dentro do seu verdadeiro eu. Existem muitas realidades possíveis que não estiveram dentro do desejo do agora de ser trazido para sua plena consciência da vida no planeta Terra. Nós, sua família galáctica, estamos felizes em compartilhar com vocês que esta nuvem parece estar flutuando e oferecendo mais sol quente e céu limpo. Pode haver mais noite escura antes do amanhecer, mas o amanhecer parece prometer tempo melhor. Como o amanhecer que se aproxima e os céus mais claros, será mais fácil para você olhar para o seu próprio eu superior e receber um pouco de RR, descanso e relaxamento. Quando alguém está sob um bombardeio de constante de o que vai acontecer a seguir, isso deixa nervoso, cansado e chateado por motivos que talvez ainda não entendam. Portanto, nós, família galáctica, desejamos elogiar a todos por sua coragem e capacidade de permanecer no comando de si mesmos, através de nossos céus turbulentos que agora parecem estar se abrindo para revelar uma nova esperança. Nós, sua família galáctica, desejamos poder enviar-lhes horas e datas exatas de quando a noite negra se transmuta totalmente na aurora clara. Mas se você dedicar um pouco do seu tempo para ir para dentro de seu próprio eu superior, você irá perceber a fé, a esperança e o amor que está dentro do seu eu e está pronto para abrir a sua consciência para o novo amanhecer. Claro, todo amanhecer é agora, mas nem todo dia foi preenchido com informações assustadoras, perda de empregos e renda. Não ser capaz de simplesmente sair para o mundo, ou um cinema, ou um restaurante, sem se sentir como você estão fazendo algo que pode prejudicar você ou seus entes queridos. Infelizmente, os céus não estão totalmente claros agora, e a segurança na vida de alguém ainda não foi recuperada, mas todos vocês aprenderam o quão fortes e pacientes podem ser quando estão em uma situação difícil, com medo constante de que você será prejudicado ou não será protegido por seus líderes. Claro, houve, e são muitos líderes junto com muitas, muitas das pessoas que foram fortes e corajosas em meio a tanta insegurança e falta de orientação daqueles em que você pensou que poderia confiar. Nós, sua família galáctica, temos iluminado vocês durante este tempo desafiador. Claro, vocês que estão usando um corpo tridimensional, tiveram que fazer muitas concessões para proteger suas casas, seus empregos, sua saúde e sua família e amigos. Nós, sua família galáctica, observamos a grande bravura que nossos humanos enraizados que escolheram tomar um corpo tridimensional durante este agora tiveram que enfrentar. Por favor, sinta a grande coragem e força interior que você encontrou dentro de você neste tempo em que houve pouca ajuda de alguns dos líderes mais importantes. No entanto, onde alguns líderes ficaram para trás, houve líderes fortes, corajosos e amorosos e membros de sua própria comunidade que se reuniram para enfrentar um momento muito desafiador. Nós, sua família galáctica de dimensão superior, estamos muito orgulhosos dos muitos humanos da terceira dimensão que se mantiveram firmes e trabalharam duro para superar os imensos desafios que enfrentaram e ainda estão enfrentando. Elogiamos a todos vocês, queridos bravos guerreiros de Gaia e desejamos lembrá-los que você não está sozinho. Nós, sua família galáctica, estamos com você. Ligue para nós e responderemos. Lembre-se e invoque seu próprio eu superior dimensional. Todos vocês são família de Gaia e todos vocês estão convidados a transmutar seu eu de volta em seu verdadeiro auto multidimensional. Para encerrar, lembramos você de olhar para o céu para ver nós, sua família galáctica, olhando para você. O que não podemos ver? Como podemos lembrar? Quem devemos ser? Este é um agora para lembrar como nós veio a ser dentro deste empresa. Percebemos que algo, de alguma forma, mudou o nosso mundo de alguma forma invisível. Devemos lidar com isso todos os dias como lidamos com este desconhecido. Se pesquisarmos dentro, seremos mostrados? Pelo menos, se olharmos bem dentro, saberemos que não somos tentando esconder. Esconder de quê? Nós perguntamos acima. Podemos enfrentar isso agora com fé e amor? Não podemos nos esconder desde desconhecido, mas, se olharmos para dentro, podemos ser mostrados. Mostrados o quê? Pedimos a nossa maneira? Como podemos ver nosso eu a cada dia? À medida que avançamos no nosso dia a dia, estamos encontrando as maneiras de enfrentar esta luta. Gai está nos chamando para dizer, por favor, cure meu planeta em todos os sentidos. Queridos humanos que vivam no meu mundo, eu, sua mãe, peço que mostre como cada um de vocês vai juntar-se ao fluxo. O fluxo que eu, sua mãe terra, está chamando você de dentro. Não corra, não se esconda. As respostas às suas perguntas são encontrados bem no fundo. Dentro de sua mãe terra, o planeta do seu nascimento é o agora, para lembrar como você é Gaia em seu coração e alma. Quando você se lembra disso, você estará inteiro. Mensagem dos seres pássaros antarianos. Saudações, somos de Antares. Vivemos para nos comunicar com você, porque você formou uma antiga aliança conosco. Você não se lembrava dessa aliança até que o implante Órion foi removido. Este implante foi colocado em seu campo etérico quando você foi feito prisioneiro por eles. Você serviu em nossas legiões durante muitas encarnações. Você não foi capaz de reconhecer esta parte de si mesmo, pois a colocou na escuridão e a julgou errada. Antes de passar pelo portal de Actúrios, você deve fazer as pazes com seu guerreiro. Perguntamos se você estaria disposto a canalizar informações para nós. Temos mensagens que gostaríamos de transmitir às pessoas da Terra que estão dispostas a ouvir. Sentimos suas dúvidas e medos de colocar em uma posição vulnerável. Esse medo não tem fundamento. Você é um grande guerreiro. A palavra guerreiro em sua língua significa aquele que está em batalha. Traduzimos a palavra guerreiro como aquele que é corajoso e não tem medo da batalha. A batalha não é a primeira escolha, mas será travada se necessário. No entanto, nós em Antares resolvemos o termo batalha em termos evolutivos em vez de termos devolucionários. Você está muito ligado a nós porque era um nórdico e celta. Você agora se lembra de sua bravura? Viemos a seu planeta no final dos anos de 1980 para ajudar sua Gaia enquanto ela se expande em sua expressão de forma de frequência mais elevada. Temos trabalhado com o sistema imunológico da humanidade que tem sido muito sobrecarregado pelos poluentes de sua biosfera. Alguns dos poluentes foram liberados da Terra e outros foram parte de uma guerra química que estava ocorrendo no céu acima de seu planeta. O ápice dessa batalha naquela época estava acima da sua cidade de Los Angeles. É por isso que viemos nos comunicar com você. É hora de você abrir sua memória para nós, para auxiliá-lo neste processo. Iremos relatar o sonho que você teve em nosso primeiro encontro. Você estava em seu corpo de luz voando acima de sua cidade. A vibração da sua Los Angeles é muito parecida com a vibração da Atlântida durante sua queda. Nosso comandante Radulan, um nome com o qual você está familiarizado, veio para amá-lo. Havia um facsímile de uma nave espacial criada para você para que se sentisse mais confortável. Ao entrar no navio, você se encontrou com muitos velhos amigos de realidades passadas, futuras e paralelas. Somos um povo muito dinâmico. Nossas energias são muito diferentes dos arquiturianos com quem você se comunicou anteriormente. Somos muito mais altos para os padrões da Terra, cerca de 10 a 12 metros de altura. Nossa pele parece cobre para você e nós gostamos de cabelo comprido, muito parecido com as fotos celtas que você colecionou. Você assumiu um corpo nesta vida que carrega muito dos códigos genéticos de nosso povo. Sua linha de herança é o norte da Europa. Você sentiu fortemente nossa energia quando esteve na Noruega e na Irlanda. Você também tomou um marido norueguês. Nenhum desses incidentes é acidental. Você tem sido preparado por muitas vidas para esta tarefa. Sim, sentimos seus corações puxarem para a Arcturius. Na verdade, é o planeta de sua ascensão. No entanto, neste momento de nosso primeiro encontro, você precisa alinhar suas energias com a nossa corrida pelas tarefas que você deve realizar. Primeiro, você tinha que ficar em paz com um guerreiro dentro de você. Foi o passo final necessário para a abertura do seu coração. Temos atribuições para você para as quais você se ofereceu como voluntário há muito tempo, muito tempo atrás, com base na sua medição de tempo. Claro, o tempo não é como você mediria em seu mundo tridimensional. Depois de fazer a transição da dualidade para a unidade, você estará vivendo no agora. Na verdade, falamos com você do onipresente agora. É nossa tarefa ajudá-lo a compreender o funcionamento do agora para que não fique confuso com as muitas mudanças que estão enfrentando. Por exemplo, você está se tornando alguém novo ao mesmo tempo em que está se tornando a pessoa que sempre foi. Você está indo a um futuro ao mesmo tempo que está indo para o passado. Em nenhum tempo e espaço não há separação entre futuro, passado, ou novo, ou velho. Tudo simplesmente é. Como você aprendeu antes em seu planeta está se movendo para o é, agora e ser da quinta dimensão. Sinta este insight sobre você enquanto se comunica conosco. Usamos a palavra nós porque não estamos mais na dualidade e não nos percebemos mais como seres separados uns dos outros. Novamente, quando dizemos não mais, há uma inferência de tempo. É diferente se comunicar em seu idioma sem a interferência de tempo ou espaço. Uma das técnicas que lhe permitirá expandir sua consciência é comunicar-se conosco usando uma linguagem livre de referência a tempo ou espaço. No agora, a linguagem não é apresentada sem frequências de letras ou sons. como devemos fazer agora para nos comunicarmos com você. Uma das técnicas que lhe permitirá expandir sua consciência é comunicar-se conosco por meio de uma linguagem livre de referências a tempo ou espaço. O espectro imagine agora que estamos com você. Veja nosso formulário. Sim, somos muito altos para os seus padrões. Nós assumimos uma forma mais densa do que normalmente usamos para facilitar sua visão de nós. Você agora vê dois seres parados atrás de mim, a minha direita e a minha esquerda. Eles são emanações de mim mesmo. Tudo é um espectro. Eu sou uma banda de energia. Para me comunicar com você, coloco minha consciência em uma vibração particular sobre esse espectro. Minhas asas, que parecem ser duas outras pessoas de pé atrás de mim, a minha direita e a minha esquerda, são as faixas do meu espectro. Imagine uma longa fita elástica que está ancorada em dois pontos distintos. Os pontos de ancoragem são as bordas do espectro. Agora, essas bordas são na verdade uma ilusão. No entanto, escolhemos envelopes de operação como seus envelopes de luz e som. Do ponto dentro dessa faixa ou envelope em que coloco minha consciência, há um pico de atividade que se espalha atrás de mim em ambas as direções a partir desse ponto de consciência. Experimente a si mesmo agora como um ponto em seu espectro. Coloque o passado de um lado e o futuro do outro. Agora, mova sua consciência em direção à porção passada do espectro e experimente a Atlântida. Sinta sua consciência movendo-se ao longo da faixa do espectro e veja algumas das outras vidas de que você se lembrou. sua vida em Atlantis em um nicho no espectro foi o ponto de sua entrada na dualidade. Agora, perceba que esse espectro é na verdade um círculo como toda a vida. Ao ver a banda como um círculo você pode combinar o ponto ressonante de sua entrada na dualidade com o ponto de saída da dualidade. Ao ver esse espectro como um círculo você percebe que não há começo nem fim nem agora nem depois porque pode viajar ao redor dos círculos muitas vezes. Além disso você pode ir a qualquer direção do círculo portanto você pode começar de novo e de novo ou terminar de novo e de novo. Você, entretanto, não é o ponto você é espectro o ponto da sua consciência é apenas uma ferramenta que você pode usar neste ponto de sua lembrança até que possa abraçar mais de suas emanações. Na verdade você é o círculo inteiro e pode existir em todos os espaços do espectro ao mesmo tempo. Você não precisa aprender este processo você só precisa se lembrar disso. Nós vemos em sua mente o gráfico do espectro de luz e seus pontos que são visuais para um ser humano tridimensional. Esse é um bom exemplo do que estamos dizendo. Agora coloque este espectro em um círculo conectando as extremidades do espectro. Pedimos que você pratique a expansão deste espectro de visibilidade até que possa ver tudo de uma vez. Como você faz isso? Você se move para um ponto de percepção acima do círculo de luz. Depois de ter alcançado a capacidade de ver o círculo inteiro pratique tornando-se o círculo e mover seu ponto de consciência ao redor dele. Liberando a luta Vemos que você luta com as feridas de sua longa batalha na terra. Libere essa luta agora e permita que essas feridas suavem. Sua vida será calma e simples por sua parte do seu tempo para que você possa ter uma cura completa. Seu corpo está passando por uma grande transformação suas emoções estão sendo curadas em um nível mais profundo do que você jamais imaginou ser possível e sua mente está sendo expandida para além de todas as suas vidas na terra. Permita-se agora desfrutar deste processo a luz cuidará de suas necessidades libere essa velha crença de que você tem que lutar para sobreviver você sempre sobreviverá porque você é espírito o espírito é infinito você é muito abençoado por poder ter essa experiência de transformação em primeira mão por muitas vidas você foi preparado para essa experiência lembre-se de usar seu mecaba desenhe e medite sobre o desenho a integração de vocês e seus superiores em sua realidade atual os ajudará muito termine tudo que começou e seja paciente tudo está correndo como deveria lembre-se realmente não há tempo como você o conhece portanto não há impaciência o que é um dia que criamos para lembrar o amor lembrar do amor deve ser algo totalmente normal um sentimento que todos nós gostaríamos de poder carregar em nossos corações o tempo todo no entanto muitas vezes podemos esquecer que o amor é um presente que todos nós nos esforçamos para dar de graça que o mundo maravilhoso teríamos se todos entregássemos o amor de graça sim infelizmente dar amor de graça é esquecido no meio de nossa vida muito ocupada e muitas vezes exigente mas se pudermos lembrar disso amor é de graça e lembre-se disso amor é um presente que continua a dar também também podemos lembrar de reservar alguns minutos para mostrar a alguém o quanto a amamos na verdade não seria um presente maravilhoso se todos nós conectássemos nossos entes queridos e disséssemos que o amamos mas podemos estar muito ocupados para lembrar de dizer eu te amo aqueles a quem você ama na verdade com que frequência nos ouvimos dizer as palavras eu te amo talvez digamos eu te amo em ocasiões especiais mas esqueça de dizer essas três palavras ao longo de nossa vida diária além disso com que frequência dizemos eu me amo sim o amor é um presente que oferecemos gratuitamente na verdade é importante que demos esse amor a nós mesmos de graça quantas vezes por dia nos lembramos de que eu me amo na verdade alguma vez nos lembramos de dizer essas palavras a nós mesmos quantas vezes nos lembramos de dizer a nós mesmos eu me amo podemos tomar um momento agora para dizer a nós mesmos querido eu realmente me amo eu me amo apenas porque sou bom o suficiente ou porque outra pessoa me ama não agora estou pronto para me amar incondicionalmente porque mereço amar a mim mesmo então estaremos cada vez mais conscientes de que amar a nós mesmos é a chave para lembrar de amar os outros assim como podemos dizer com mais facilidade eu me amo podemos dizer com mais facilidade para os outros eu te amo e você decide o que é o dia que lembraremos de dizer aos nossos entes queridos eu te amo na verdade hoje pode ser o dia em que você se olha no espelho e diz eu me amo e sou o que sou eu sou o amor em ação a cura e transformadores de mudança sementes da nova gaia na terra nós a família galáctica junto ao comando astar na luz de miguel arcanjo estamos com vocês olá você conhece a associação SOS Felinos este é um trabalho no qual cuidamos de 40 gatinhos que foram resgatados da rua onde estamos dando um lar alimentos carinho paz e abrigo contamos com a sua ajuda com doações de ração areia higiênica entre tantos outros meios para continuarmos com este trabalho se você quiser nos ajudar estaremos colocando todas as informações sobre a associação do primeiro comentário abaixo deste vídeo a associação SOS Felinos juntos para dar muito amor carinho aos nossos gatinhos vamos a associação